Música Após a quadra chuvosa no Ceará que ocorreu de fevereiro a maio, inicia agora o período mais quente e seco aqui no Ceará. É nesse segundo semestre que aparece mais viroses e alergias respiratórias. A advogada Ana Maria sofre com rinites alérgicas e ela explica que nesse período é bem pior. Desde a minha adolescência eu luto contra a rinite alérgica, que é uma doença crônica, e que nessa época é bastante agravada, tanto pelas mudanças no tempo como pelos ventos, que traz poeira, traz pólen de plantas, então tudo isso se torna agravantes. E nessa época agora de pandemia, esses sintomas que a gente geralmente apresenta, como coriza, falta de ar, respiração cansada, se confundem muito com os sintomas do coronavírus. Termina a gente ficando com medo de ter contraído a doença e fazendo uma mistura de sentimentos. O médico especialista Luiz Ricardo informou quais os sintomas mais frequentes. Os quadros de rinite alérgicas, eles tendem a se confundir, muitas vezes, com quadros de resfriados. No entanto, os quadros de resfriados, inclusive a Covid entra com o diagnóstico especial, tendem a ter outros sintomas. Além dos espiros, o Covid tende a ter dor de garganta, tosse, sintomas de moleza, muitas vezes, muitas vezes, febre, uma perda total do olfato e do paladar, né? E já a rinite, ela tende a ter mais uma perda parcial do olfato, o espirros, o incômodo na garganta não é comum, tá certo? E não tende a ter outros sintomas como febre, moleza, nem diarreia. O também especialista Dr. Jorge Correia explicou como se tratar e se prevenir dessas alergias. É muito importante, nesse período, você hidratar bastante o nariz, beber bastante água, fazer o uso, regular dos seus remédios que você já fazia antes pra rinite, pra sinusite ou pra conjuntivite, pra que esse tratamento evite algumas possíveis complicações, principalmente bacterianas. Então, pessoas que são mais sensíveis, é recomendado procurar um médico pra fazer uma avaliação e fazer um tratamento correto. E pessoas que já fazem um tratamento, dá uma intensificada e observar se tá tendo alguma piora dos sintomas pra fazer uma reavaliação com o seu médico. Tentar sempre manter a casa bem arejada, pessoas alérgicas evitar varrer a casa, o ideal é limpar a casa só mais com pano úmido. Amanda Vieira para o Minuto Assembleia. Tentando sempre matem. Tentando sempre matem. Tentando sempre matem. Legenda Adriana Zanotto